Que Mulher Maravilhosa 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 Meu peito das vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Cata pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Uh, paixão ligado Todas essas fotos O pessoal vai ser por vez do mal Não, viu? Não é rainha do vaqueiro É rainha do vaqueiro É rainha do vaqueiro e vou também Eu sou eu, sou eu, sou eu Eu sou eu, matuto do sertão Recreador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Eu lembro que eu jogava o laço Montava e botava o chão A vaquejada tá em alta no Brasil E o vaqueiro explodiu Eu sou eu, eu sou eu, matuto do sertão E criador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Alumbra-me foi que eu jogava o laço Montava e botava o chão Em todo canto que o vaqueiro passa Me vim de pé no chão Sempre tocando em todos os paredões Na merda do sertão Anota o meu recado Eu sou eu, sou eu, matuto do sertão E criador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Alumbra-me foi que eu jogava o laço Montava e botava o chão Sou eu, sou eu, matuto do sertão E criador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Alumbra-me foi que eu jogava o laço Montava e botava o chão Ha, 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 ha O vaqueiro recabó tá bom? Essa é mais uma minha música nova É pra tocar em todos os paredões As maiores vaquejadas do Brasil Mil vaqueiros recabó Sou eu, sou eu, matuto do sertão E criador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Alumbra-me foi que eu jogava o laço Montava e botava o chão Sou eu, sou eu, matuto do sertão E criador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Alumbra-me foi que eu jogava o laço Montava e botava o chão A vaquejada tá aí Andando no Brasil E o vaqueiro explodiu Em toda a sosta de gado É o melhor Dispensando o comentário Pois eu sou filho do mato Anota o meu recado Sou eu, sou eu, matuto do sertão E criador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Alumbra-me foi que eu jogava o laço Montava e botava o chão Sou eu, sou eu, matuto do sertão E criador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Alumbra-me foi que eu jogava o laço Montava e botava o chão Em todo canto que o vaqueiro passa Meu som caiu na graça E a galera aplaudiu Sempre tocando em todos os paredões É o melhor do sertão Anota o meu recado Sou eu, sou eu, matuto do sertão E criador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Alumbra-me foi que eu jogava o laço Montava e botava o chão Sou eu, sou eu, matuto do sertão E criador na roça Me vim de pé no chão Amassador de burro e galho Alumbra-me foi que eu jogava o laço Montava e botava o chão Sua música E o roqueiro passa, meu som caiu na graça e a galera aplaudiu Sempre tocando em todos os paredões, é o melhor do sertão, anota o meu recado Sou eu, sou eu, o matuto do sertão, o criador na roça, menino e pé no chão Avançador de burro e cavalo bravo, mãe que eu jogava o laço, montava e botava no chão Sou eu, sou eu, o matuto do sertão, o criador na roça, menino e pé no chão Avançador de burro e cavalo bravo, mãe que eu jogava o laço, montava e botava em chão Suamusica.com Eita porra, seu menino, se é sucesso, a gente toca Valeu pessoal, até a próxima Vamos se inscrever no canal, o canal não para Um abraço, fui!